Um, dois, três... Eu enfrentava os batalhões, os alemões e seus canhões Guardava o meu bodoque, ensaiava o rock para as matinês Agora eu era o rei, era Bedéu e era também juiz E pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar Que era tão linda de se admirar E andava à rua pelo meu país Não, não fuja não, finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu pião, o seu bicho preferido Vem me dê a mão, a gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem era nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Pra lá deste quintal, era uma noite que não tem mais fim Pois você sumiu no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que é que a vida vai fazer de mim? O que é que a vida vai fazer de mim? Amém. 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 Valeu, Nikos. Valeu, João.